Olá pessoal, meu nome é Juan Pimentel, estou vindo aqui através desse vídeo prestar os meus agradecimentos ao Fábio Tuma, ao próprio Mentas e a toda a equipe. Há alguns meses atrás eu adquiri o curso do próprio Mentas e hoje eu tenho a felicidade de ter a minha própria marca, o meu próprio produto. Tenho hoje mais de 100 pessoas que já compraram e que gostaram do produto. O curso do próprio Mentas é ministrado pelo Fábio Tuma, que já trabalha com isso há muitos anos. Logo, isso elimina a maioria dos possíveis erros que acontecem nesse percurso. O curso capacita a pessoa desde o plantio até mesmo na produção dos molhos e das conservas. Bom, já que eu realizei um grande sonho, que era ter o meu próprio produto, nada mais justo do que vir até aqui agradecer. Então, muito obrigado, Fábio Tuma, muito obrigado a todos envolvidos no curso Própio Mentas. Valeu, um grande abraço a todos.